Tá no ar? Mais um vídeo do Final Life pra vocês. Como é que você vai tentar? Se você pretende saber quem eu sou, É, isso é do Big Brother. Eu posso lhe dizer. Não é essa, não é essa. Se você soubesse o que dizer, o que você provar é a sua fé. Meu Deus. Que você faria pagarinha pra ver. Onde devia chegar, moleque? Onde já chegou? Tá bom, Chef. Resumindo, vamos começar aqui um emoji do BBB, galera. É isso mesmo. É um quadro do nosso canal já pra... É praxe que fala? De praxe. De praxe. Que todo mundo gosta. Então vamos aí, já que o Big Brother tá aí. Já que o Big Brother tá no ar, vamos aproveitar aí e vamos fazer um emoji do Big Brother Brasil, ok? Como é que vai funcionar esse emoji? É do espaço? Deixa eu contar rápido. Vai. 2021 eu tô no Big Brother. Você quer ver eu no Big Brother? Você foi chamado pra Big Brother? Beleza. Não posso falar. Ah, beleza. Não fui, não. Acho confidencial, não sei se pode ser no vídeo. O ganhador do BBB vai vir morar aí. Ah, tem que falar pro editor tirar isso, então, né? Aqui, aqui. Vai, vai. Lembrando as regras, apertou, falou um ponto, errou, menos um, ok? E a última vale 87 pontos. Não, não tem mais isso. A última vale 46 pontos. Não vale mais isso. Somos justos. Já instala o like, compartilha, passa pros amigos. Passa pros amigos e só porra. Bora. Vamos lá que agora eu vou ganhar esse aqui. Vai começar ali o vídeo? O braço é longo, ó. É dalsim, tá ligado? É dalsim. É dalsim, era o Robin. Dalsim, o que que é dalsim? O Robin é muito bom no desafio demônjo. É uma borracha. Ele nem se joga o braço e vai daqui pra ali. Mano, o Robin é muito bom no desafio demônjo, impressionante. Agora o Robin é assim, ó. Quem é o Robin? Não, o Robin agora no desafio demônjo é assim, ó. Acabou de fazer. Acabou de fazer. Vai! Quase que eu não aperto. Bambam. Alemão. Calma, não bambam não. Não, você já errou, eu acertei. Ainda bem que você foi um bambam e eu foi um bambam. Eu vou chamar o vá, porque isso aí é bambam. Não é bambam, não é. É bambam. Tô vendo lourinho pra c******. Rapaziada de casa, vocês tão vendo lourinho, mas eu não tô vendo, velho. Eu tô vendo essa. Tá muito lourinho e deltônico, velho. Tá no braço. Sabrina Sato. Eu ia falar piong, mano. Piongninho, moleque. Piong, mano. É pionga. Ele me pilotizou, não é possível. Gente boa, eu já toquei bem com ele. Piong. Ele se aproveitou da gente. É, tava na cabeça. Ele se aproveitou da gente. Ele nem tava precisando de atenção. Vai, vai. Ah, essa fala. Boca rosa. A boca rosa foi pro B&B? É, ué. Eu sei por causa do Twitter. Por quê? É porque eu me lembro de ter visto ela uns dois anos atrás e ela mudou muito. É, as pessoas mudaram. Quanto mais a gente ficar aqui, mais vai ficar complicado. Não, não. Eu tô ficando careca também. Ó minhas entradas. Respeita minhas entradas. Não, mas eu tô, olha só. Tá vendo que tá com falha aqui? É, vai chegar nesse nível, então. Eu tenho seis anos mais que você, então. Bom demais, mano. Mas quando chegar na sua idade, eu tô igual a Raffaele. Que tá escondendo a careca dele. Eu não tava escondendo do 23. Mas eu não tô escondendo agora. Eu não tô escondendo agora. Tô revelando pro Brasil aí, ó. Bambam. Eu tava botando a coca aqui atrás, mano. Problema seu, vai com a coca. Problema seu. Problema seu. Que isso? Show, mano. Ai, não vem, cara. Big Brother. O pessoal não lembra do Big Brother, não. 20 anos, mano. 20 anos. Tipo, 70, né, mano? Não, 43. É, uns 40 ou 50, mano. 45, 45. É, uns 45. Não, pra mais. Não, tem não. Tô zoando, tô zoando. Próximo. Beleza. Eu não sei quem é, eu não sei quem é. Não sei, Capitão. Eu não sei quem é. Eu sou o assistidor de velho. Fala. É o Domini. Eu lembrei que ele... Ele fazia pins, velho, era isso? Ele fazia, tinha um aparato de cavalo. Não, era o cowboy. Ele era o cavalo aí. Ele não tinha um aras. Ele não tinha um aras. E ele namorou a Sabrina Sato, que era a Sabrina Sato. Treviou a certeza. A galera que tá assistindo não sabe nem quem é Domini. É verdade. Esse eu vou ganhar um ponto, meu amigo. Eu só quero saber depois de competição. Marginitário na minha vida. Desculpa. Óbvio que ela não tá assim, mano. Que que é Domini, velho. Grazi Massafera. Ah, eu ia falar isso que ela virou atriz. Ela virou atriz. Finalmente. Ele roubou com a almofada. Pode bater com a almofada? Pode, pode. É o adereço do meu corpo. Falando sobre a Grazi, quem vocês acham... Grazi Massafera. Quem vocês acham... Agora foi. Quem vocês acham que foi a produção do BBB que mais se deu bem? Grazi Massafera. Sabrina Sato tem um programa, velho. Ah, Sabrina Sato também, se deu bem. Dinheiro não é todo, se dá bem em outras coisas. Mas tem um programa, porra. O programa não é todo, a gente tem um programa. Cara, deixa eu falar. Grazi Caô, que casou com o Caô Raymond, aquele homem. Ela tá com o Caio Castro agora. Agora tá com o Caio Castro. Gela, se deu o melhor com todo mundo. As duas estão muito bem, são muito boas. Mas Caio Castro, porra, até hoje. Ah, eu também. Ai, eu vi o Caio Castro no aeroporto. Ele é lindo? Ele é bonito mesmo. O engraçado foi eu, no ABGS, ano passado. Eu tava forte pra ir de um instante pro outro, eu coloquei a máscara, né? Pra ir um chuken andando bem devagarinho. Eu comentei com o Chevy esses dias, ele assistiu um vídeo. Aliás, assiste depois os trick shots aqui do Faro Leandro, eles tentando acertar o basquete. Tá no cartão, tinha. O Chevy tava igual um rinocerão antigo. Ele não conseguia fechar os braços aqui, não. Hoje em dia eu tô só a capa da gaita. Vamos fazer 24 horas colando as coisas na costa do Chevy, porque ele não consegue pegar. Se colar aqui, ele não consegue pegar. Não, depois ele consegue. Não consegue. Agora você consegue ou depois da academia? Não, não, não. Não consegue. Manda ele fazer costas aí. Ainda não consegue? Ele não consegue nenhum, mano. Vamos passar o dia intercolando figurinha nas costas dele. Aí tu consegue. Eu consigo aqui. Eu consigo, ó. Aqui. Como assim, Chevy? Não é possível, Chevy. Agora vai por cima. Você não faz isso aqui? Mas dá pra você alongar, vai alongar. Mas que isso, Chevy? Você não lava as costas, então, né? Pronto, aqui, ó. Ó as minhas costas pegando aqui, ó. Aqui, ó. Não vai. Legal. Eu sei. Já o Willis. Aí assisti todos os Big Brother do Brasil. É. O Willis é político, mano. E daí? Você assistiu? Sabe quem ele foi? É porque ele é político. Você assistiu, tá? Eu sonhei saber por causa do Willis. Por causa da causa LGBT, mano. Ué. 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 Sabrina Sato. Não, ele. Essa final já falou. Menos três, menos três. Foi mal, foi mal. Grazi Massa... Não, já foi também. Já foi. Qual que era do meio lá? Não, do meio é coisa. Peraí, isso aí é um cabelo ruivo? Eu não sei, eu não sei. Ah, tá lá agora, não. É desse ano? Posso dar dica? Dá. Ela não tá dando a cara. Legal. Liv Steffan. Porra! Olha, é uma dessas meninas que tá fazendo essa parada junto com a Liv Steffan. Eu não sei o nome de nenhum desses dois. Ué, não sei. Qual é o Liv Steffan? Pô, considera o Liv Steffan. Pô, que é videogame aí, o cabelo. Liv, né? Não é ruiva, cara. Tá maluco. Vai ter a Liv Steffan, mostrar aquilo. Sim. Eu não lembro, não. Eu não lembro, não. Eu... É na Clara. Não, não, não valeu, não. Valeu, valeu, valeu. Peraí, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não, desculpa, desculpa. Bacana mesmo. Gelli. Que que é isso? Gela. Joga, toca, guitarra? É a mínima ideia. Faço a mínima ideia. Já virou músico? Já pode. Pode dar dica. BBB20? É uma mulher. É uma mulher? Deixa eu tentar. Ah, eu sei. Não? Caramba, era a única que eu ia tentar. É uma lua, não é? É uma lua, não é? Tenta de novo, velho. Ah, eu sei que é, eu sei que é, eu sei que é. Vale com os olhos, é isso? Menos um. Não, essa é de pônexete. É porque eu tentei no Mario, só que eu acho que fosse o Mario. É Mario, é Mario. Pô, eu vi lá no Twitter, mas que que é? É do famoso? Se ele falar, não tem graça, né? É Maiara Maraíza, certeza. Manu Gavassi! Manu Gavassi, é isso. É que o cabelo tá diferente, não tá na janela. Desculpa, não sei quem é, não. Mano, tem vários memes dela, mano. Muito engraçado. Ah, isso eu sei. É um cowboy. Não, agora o nome dele, não. Ele era cowboy. Não, o cara era cowboy, era cowboy. Ele sabia o nome? Ele era cowboy. Não, esse dinheiro voando é porque ele ficou pobre, ou não? Ele ficou pobre? Ele ficou pobre com 1 milhão? Não, mas na época nem 1 milhão, hoje era só 4 milhões. Na época valia 6 milhões. Não era muito dinheiro. É muito leigo. Mano, galera, vamo lá, deixa eu contar uma coisa pra vocês terem um pouco de pé no chão. Com 500 mil reais vocês não fazem nada. Mano, hoje não. Nada. Não, hoje. Nada, hoje em dia não fazem nada. Mas na época valia uns 900 mil, mais ou menos. Valeu muito mais, gente. Mano, agora você tá falando da besteira. Tá falando besteira mesmo. Cara, você com 500 mil na conta, você faz muita coisa. Tem gente que não tem nem 1 mil e faz muito. Mano, mesmo 500 mil hoje, é muito dinheiro. É muito dinheiro, mano. Se ele tivesse continuado a vida dele... Eu não tenho 500 mil. Deixa eu contar. Se ele tivesse continuado a vida... Me dá 500 mil. Me dá 500 também. Se ele tivesse... Me dá 500 mil. Deixa eu contar. Chega! Beleza. É loiro? Eu sei um. Ah, ele não tá loiro. É o Kaysar. Quem é Kaysar? Kaysar, eu sei. É um... Eu acho que é árabe. Ele é muito engraçadinho, mano. O Brasil inteiro gostou dele. Tá triste, tá triste. Coitado. Essa vai ser difícil. Essa ficou em primeiro lugar. Ele tá triste. Relaxa, relaxa, vamos. Não, esse aí não vai ter como descobrir, mano. É um campeão, mas... Dá uma dica. Dá dica, dá dica. O cara nomei o Emo. Ah, esqueci o nome dele, né? Não tinha mano da Emo, né? Esqueci o nome dele. Ai, caraca. Ele namorou uma menina lá. Saiu namorando uma menina ainda. Eu sei quem é. Ele tinha o cabelo do Nixzer, né? Eu não assisti esse, mas não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele, não. Ele era muito bom, esse maluco. Gostava dele, não lembro. Eu torci pra ele ganhar. Um ponto pra cada um, então. Bora. Qual a letra? Qual a letra? Uma letra. Robertinho. Raniere. Rafael. Rafael. Rafa. Volta aí, volta aí, volta aí. Não, não, ninguém ganhou. Rafinha, Rafinha. Rafinha, Rafinha. Rafinha. Quem é Rafinha, velho? Rafinha, Rafinha. Lembra aí. Meu amigo? Outro artista. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Tim Maia. Tim Maia foi no Big Brother? É o nome do cara... Não, não é Tim Maia. Não, não é o Tim Maia. Você falou serão? Cazuza. Você falou serão? Você falou serão? Tá bagunçando. Você sabe que é Tim Maia? Tim Maia morreu, não? Não é o Tim Maia? Não é o Tim Maia? Não é o Tim Maia no cinema, né, mano? Mas não é o Tim Maia. Você acha que o Tim Maia foi no Big Brother? Babu. Olha esse maluco. Viu? É o Tim Maia. Não é o Babu, porra. É o Tim Maia. Eu tô antenado no Twitter. Pelo amor de Deus. Vocês acham que eu ia me falar Tim Maia? Eu sei música de 1850 e vou falar Tim Maia. O que que eu vou perder falando Tim Maia? Vou perder um ponto no emoji. Perdeu, né? Só perdeu o respeito da internet aí, mano. Já fiz muitos filmes, eu vi lá. Eu sei que ele é ator. O Tim Maia? Não, ele já fez umas 30 novelas, o Babu, mano. Ele mandou pra caramba. Vamos pra pontuação. Empatados, minha terceira colocação. Jeb e Jeb com menos um. Top, 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 top. Em segundo lugar, Gabi com três. Eu nunca consegui ganhar o desafio dele hoje. E Caio com cinco pontos. O Caio mereceu, o Caio mereceu. Vai perder, vai perder. E quem não ganhar, vai perder. Então é isso, foi difícil. Pra mim foi difícil, velho. Que eu não lembrava... O Gelli não assistiu, eu não lembrava o Caio. Quando o primeiro Big Brother que saiu, o Gelli tinha acabado de nascer. Ele ainda comia areia. Ele tinha três anos de idade. Gugu dadá, Gugu dadá. Medito vai me dar. Cantava essa música? Cantava. Deixa o like aí, vambora, galera. Que é o próximo desafio do emoji. Tamo junto. É um grande... Tim Maia, velho. É um vídeo legal. Manda o nome do Gelli pro Tim Maia. Dá dicas aí. Qual o próximo desafio do emoji que vocês querem saber? É, de quê? Galera, comenta aí. De carro. É carro. É carro. Aí, já sei, já sei. Dicas com... De carro? Dá pra montar de carro? Tipo, dicas dá. De carro, dá. De carro a gente bota assim, todos os emojis são o Meio emoji. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.